Salve meu Brasil! Ai, que saudade que eu tava te falar isso. Saias já tá voltando com muitas novidades. A partir de hoje, eu, Astrid Fantinelli e Larissa Luz, temos as novas saias com a gente. Bela Gil e Gabriela Prioli. E pra marcar esse 8 de março, Dia das Mulheres, uma convidada especialíssima. Xuxa! Salve, Xuxa! Eu primeiro preciso dizer pra vocês que eu tô tão feliz, porque essa data foi marcada, desmarcada, marcada, desmarcada, muitas vezes. Mas ela chegou na data certa. Nossa, eu tô muito feliz. Eu queria estar muito sentada aqui com vocês, conversando com vocês. E eu falava, puxa vida, tive que desmarcar de novo. Ou era algum trabalho que não dava, ou era, sei lá, o momento político que a gente tava vivendo, sei lá, e achava que não era o momento pra eu estar aqui, pra estar falando algumas coisas, mas... Mas agora tá. Agora estamos. E ela tá, porque no próximo dia 27 de março, Xuxa chega aos 60, believe, e tá cheia de projetos. E a gente sabe que essas mulheres de 60 anos mandam muito bem. A gente hoje vai conversar com ela sobre os temas que desafiam as mulheres em 2023. O que que falta pra tão sonhada equidade? A gente também vai falar da nossa relação com autoimagem. E tem chá de revelação, essa trend que produz muitos likes e risadas. É a deixa pra gente fazer as nossas próprias revelações, será? Saia Justa tá chegando. E a hashtag para você comentar é Saia Justa no GNT. Agora a gente fica de olho nesse final aí da Rita Lobo, que aquele negócio de chocolate tava gostoso demais. Só de ver eu já tô com a água na boca. Que a gente chega já já. Em té? Tchau, tchau.